Quando em minha juventude, vivendo a fantasia E a certeza nos meus olhos de que tudo já sabia Lua e crua se mostrava a verdade que eu não via Quando na realidade a paixão me consumia Ilusões e aventuras de um amor que desejei Por beleza e formosura um dia me enfeitei Desencontro e amargura foram tudo o que encontrei Hoje volto e vou seguindo pela rua onde brinquei Meus irmãos me abraçaram Quando a porta se abriu E em festa eles foram Logo já chama meus pais Feito criança no cor Querendo fugir do frio Pousei no abraço dos velhos Que não esqueci jamais Outra vez nos reuni Com a mesa no quintal Sobre o ontem relembramos E falamos de amanhã Sob a somra acolhedora dos anos Uh Música